Anvisa, aprova a vacina Bipبumbumbumbumbumbumbumbumbumbumb screening Eu quero é me imunizar Se eu vou nessa brincadeira aí De comer o Batman Eu comi um robo aí Negócio de comer mocega E deu errado aí Ó É Já tô na fila 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 Me avisa Se é hoje ou se é amanhã Que eu vou tomar nem que for no bum bum tã tã Me avisa Se é hoje ou se é amanhã Que eu vou tomar nem que for no bum bum tã tã Bum, 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 tamper, mutamper, 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 mutamper Eita, graças a Deus a vacina chegou aí E, ei, avisa aí no dia que tá dando aí Comigo nem na dose não Eu tomo logo aí no lugar de lá, viu Já foca o rei da raça e a minha Eu vou beber na boca do líder Onde é ele aqui? Onde é ele? Obrigado.